Música Olá, começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias dessa sexta-feira, 14 de janeiro. O suspeito de ter assassinado o auditor do Tribunal de Contas da União, Omir José Pereira Lavinas, de 48 anos, morto no último fim de semana com quatro tiros, foi identificado pela polícia. Trata-se de Moisés Nogueira Silva, de 29 anos, que está foragido. O possível autor, que mora na Asa Norte com os pais, foi descrito pelas autoridades como uma pessoa de classe média com passagens pela polícia por roubo, furto e tentativa de homicídio. Também foi confirmado o envolvimento de outras duas pessoas no crime, Cristiano Barros da Silva, 31 anos, e um adolescente de 16 anos, ambos moradores de Ceilândia. Eles tiveram os mandados de prisão decretados. Cristiano, inclusive, colabora com as autoridades, fornecendo detalhes da execução. O menor foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Dezessete pessoas foram presas na madrugada dessa sexta-feira por policiais da 15ª e 24ª delegacias que participaram da operação contra o tráfico de drogas em Ceilândia. Eles se dividiram pelo Setoró, Expansão, Condomínio Privé, Ceilândia Sul e Norte. Em quase todas as quadras, entre as pessoas abordadas, pelo menos um usuário de drogas. Toma posse, na manhã desta sexta-feira, o novo diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Coimbra, em cerimônia com a presença do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Formado em Direito pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1988, Coimbra é gaúcho, tem 44 anos e concluiu MBA em Gestão em Políticas de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em 2005. Em 2006, assumiu a chefia da Divisão de Repressão aos Crimes Fazendários da Polícia Federal e em 2007 foi nomeado coordenador-geral de Polícia Fazendária. Desde abril de 2008, é o superintendente da Polícia Federal no estado de São Paulo. E essas foram as principais notícias desta sexta-feira, 14 de janeiro. Estaremos de volta segunda-feira com mais um Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho